Essa coisa do branco que você, no caso do, não sei se você já teve, no caso do stand-up, que é você, se você tiver na sua linha de pensamento, que você mesmo não usa o papel, eu não sei como você faz. No caso do Chicago, eu tive uma cena que eu tinha que falar, olha, não lembro agora como foi, isso é outra coisa, não lembro nada dos musicais que eu fiz, tá? Não lembro, eu lembro algumas músicas e às vezes. Porque é uma imersão muito grande e depois você... Porque meu cérebro... Você quer apagar porque não fica muita coisa, né? Porque meu cérebro é um grande... não sei o que é meu cérebro. É um grande hidromel. É um grande hidromel. Depois de tanto tapa na cara de agressão. Depois de tanto tapa na cara. A lei Daniel Boaventura agora. Que vexame, gente. Prossiga, mas prossiga o branco. E aí eu falava assim, olha, eu tava aqui, a Garamboni tava lá, mais ou menos, sei lá, 3, 4 metros de distância. Você fala, olha, eu consegui convencer o Emas a depor. Não sei. Aí ela, ah, é? É. E aí? E aí? E aí que eu vou conseguir convencer o Júlio a fazer isso aqui do outro. Depois eu vou voltar. Uma página e meia de texto. E aí entrava a música. Aí eu falei, como foi a cena? Consegui convencer o Emas a depor. Ah, é? É. E aí? E aí? E aí? E aí? Mas ninguém te salvou? Salvar o porra, né? Era uma página e meia de texto. E eu lembro que a orquestra ficava em cena. A orquestra ficava atrás de mim. E o reagente é o Miguel Breamonte. Tudo calculado. O querido Miguel Breamonte. E eu olhei, porra, quem sabe o Miguel próximo me ajudar. O Miguel tava assim. Meu Deus, a visão do inferno. E aí? Eu olhava pras coxias. Eu e aí? E começava a suar. Imagina. Aí eu olhei pra Garamboni. Garamboni. Eu via nos contraluzes o olho dela lacrimejando. Com a mistura de querer rir, querer chorar. Eu não posso te ajudar. Eu não posso. E falei, e aí? E aí? Como é que você saiu? Roxy, Roxy. E a plateia é muito gentil. A plateia é muito gentil. A plateia... Ah, eu falei, valeu. E o jato gelado. Porque eu falei, não adianta você aplaudir. Não, 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 não. Não adianta você aplaudir que não vai. Não vou lembrar. Não vou lembrar. Eu pensei em sair e pegar o texto. Ela não podia fazer, tipo, uma palavra pra você lembrar? Ela congelou. Ninguém sabia o que fazer. Porque é aquela velha sensação que a gente... Epa, desculpa. É aquela velha sensação que a gente tem, quando você tá na plateia, que você tem que se posicionar no lugar do espectador. Se o espectador sentir essa expressão que todo mundo fala, vergonha alheia. Ferrou. Sim, sim. Eu falei, eu não posso deixar eles sentirem vergonha alheia. Eu não posso deixar. Então, Daniel, concentra, concentra. Lembra de alguma técnica. Trava o esfíncter. Respira. Respira. E veio. Depois de um minuto, dois minutos. E aí? Dois minutos é como duas semanas. Não, então. Sim. Eu tenho certeza absoluta que não foram dois minutos. Mas pra você foi. Eu entendi uns 40 segundos. É, pra eles foram para... Passou rápido. Eu lembrei, eu espero que sim. Que eu quero lembrar pra sempre. E a partir desse dia, eu pegava o texto e tentava pegar a palavra que alavancasse o texto. Bicho, foi assim. Eu lembrei, vomitei o texto todo. Porque foi um pânico. Foi um pânico. Que isso? Já aconteceu na novela também? Mas que na novela deve... Ah, novela? É, ele só lá tal coisa. Na novela eu tinha me separado no dia anterior, que foi traumático. E aí foi o primeiro dia de gravação, novela das oito, chovendo. Externa, chovendo. E eu tinha uma cena que era todo... De qual novela? Uma novela. E... Tá bom. E aí tinha uma cena inteira, equipe toda externa. Primeiro papel, assim, novela das oito. E aí eu não conseguia. E não conseguia. Gente, outro dia. Não acreditei. Mas são coisas que era assim... Outro dia? Não vai ser hoje. Choveu. Eu falei, quando choveu, eu falei, não, isso não vai acontecer mais. Isso não vai acontecer mais. No dia seguinte foram 12 cenas. Pau. Mas como é que estava a sua cabeça? Devia estar? É, foi um período... Todo mundo tem períodos turbulentos, né? Sim. E eu acho que a lição que se aprende é que... Não importa. O trabalho é o trabalho. Deixa esse esforço máximo pra... Não transparecer seus problemas pessoais. É, deixar em casa e não trazer. Mas essa coisa do branco da peça foi uma coisa assim... Não dá pra prever, né? Da mente humana mesmo. Ou então trocadilhos. Porque na coisa musical você não pode não cantar. Você tá com orquestra e você tem vozes ali. Se você errar, aí sim, você tem que estar treinado pra não errar. E acontecem coisas hilárias em musicais. Por exemplo, tem um amigo meu que ficou conhecido como Ticket to Rain. Porque é um grande ator de musicais. E uma das melhores vozes de musicais que tem. E foi na primeira montagem de Les Miserables. E ele foi cantar... Foi a Ponnini que ela voltou. E tem gente aqui. E ele esqueceu a letra. Foi a Ponnini, Kieran Azar e Ticket to Rain. Tem gente aqui. Tem coisas assim. Ticket to Rain. Ele botou a versão em inglês. Botou Ticket to Rain. Ele vai saber contar melhor do que eu. Quem que é? Você pode falar ou não? Quer expor? Eu não queria expor. Tá bom, então tá. Ah, mas não foi o Mico. Foi uma solução que ele passou na hora. E ele, na minha opinião, é uma das melhores vozes musicais do país. Então, não foi. Sem sombra de dúvidas. Sem sombra de dúvidas? Sem sombra. Sem sombra de dúvidas. Oi, Dromel, é você? Mas você já teve. Branco? Sem sombra de dúvidas. Já. E é um pouco pior, porque... Um pouco pior. Você é muito educada e modesta. Porque você tá sozinha no pau. Sozinha, é. Não tem como recorrer a ninguém ali. E porque, além de tudo, eu tô esquecendo uma coisa que eu mesmo escrevi. Esse é um nível de loucura humana. Mas é porque eu... A minha memória é uma bosta. Sem tomar Dromel. Imagina se eu tomasse. A minha memória é uma bosta. Então, eu tento escrever o meu texto de maneira que, pra mim, exista um sentido. Eu sei de onde eu saio, eu sei de onde eu vou chegar. Pode não fazer sentido pra vocês. Eu não tô falando que é uma ordem cronológica ou nada assim. Mas, na minha cabeça... Sabe aquela técnica de... Ah, eu vira, ervilha. Lembra cachorro quente que lembra ketchup que lembra... Mas faz perfeito sentido. Você faz a correlação. É, exatamente. Mas isso é técnica de memorização, excelente. É, não. Pra mim, faz todo sentido. É, pra mim faz todo sentido. Lembrei agora de uma entrevista. Uma entrevista que eu vi no Jô Soares, de um cara que ele era professor. E ele foi dar técnicas que ele usava de memorização. E ele conta como ele começou a se interessar por isso. E ele fala que ele dava aula. No primeiro dia de aula, ele falava pros alunos dizerem o nome. Ele ia decorando, né? Então, tipo assim, Mariana, banana. Ele imaginava a Mariana comendo uma banana. Aí, a menina foi e falou, é... Eu vira. E aí, ele... Eu vira, ervilha. Imaginou ela com uma lata de ervilha na cabeça. E passou o resto do curso chamando ela de jurema. Eu acho isso maravilhoso. Enfim. É porque a marca mais famosa... Claro, claro, claro. Jurema. O jurema. E ninguém entendia, porque ele não tinha explicado, né? O Daniel é o bom tempo aqui, ó. É, o bom tempo. Enfim, voltando. E aí, então, eu tenho na minha cabeça uma linha que eu sei o que eu tenho que fazer. E quando esquece... Por exemplo, vai. Esse texto. Se você tivesse lembrado uma palavra dele que fazia sentido, ainda que você não desse o texto ipsis literis, você ia conseguir... Lembrar a ideia e fazer a curva do pensamento. Ali na piada, se eu lembro a piada pelo punchline, se eu lembro falando assim, sei lá. Ah, é a hora que eu pego a taça e bebo. Se esse é o punchline, eu falo assim. Ah, então, eu ia falar a hora que eu pego a taça e bebo, que... Pô, acabou. Eu entreguei a piada, entendeu? Gente, claro. É, então eu preciso... Sua louca. É, é, sua louca. Aí eu falo, então, já entreguei a piada, eu vou pra próxima. Mas é muito foda quando some. Às vezes some. Só some, não tem o que fazer. Só que não... Aí você muda. Dentro do humor, não dá pra você falar, tipo assim, ah, eu ia fazer uma ótima piada, mas eu esqueci. A comédia dá essa liberdade pra gente, né? De você zoar junto com a plateia e ter um rio do mesmo jeito. Insira uma ótima piada aqui. É. É meta da meta da meta. É. Você pode ter certeza. Eu fazia uma peça que era de comédia e aí teve um dia que o menino esqueceu a deixa dele. E aí eu falava alguma coisa e era... Eu não lembro também qual era o diálogo ali, mas eu tinha que falar, ah, sim, e o que que você faz agora? E eu já tinha falado, e o que que você faz agora? E ele, blá, 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 blá. Aí o outro virou e falou, Cris, aí eu falei, não sei, porque eu já perguntei cinco vezes o que que ele faz agora e ele não me responde. Aí todo mundo riu. Aí todo mundo riu. Aí ele falou, e o que que eu tenho que fazer agora? Aí a gente falou pra ele. Meu Deus. Se pudesse ser assim, né, Daniel? Se pudesse. Você ia falar, e aí? E aí o quê? E aí o quê? E aí o quê? Não me impressione. E fala o que eu tenho que fazer. Não, o mais legal é que assim, era uma peça de Adão e Eva, eu era Eva, e aí Deus criava Adão, e aí teve um dia que o microfone de Adão falhou, aí a gente ali tentando resolver a história do microfone, aí Deus virou e falou assim, saiu com problema de som, deixa eu ir ali resolver. Tipo, Deus assumiu a falha na criação do Adão. Claro, claro, claro. E foi lá pra resolver. Cara, foi muito engraçado. Demais. A plateia falou. Demais. Esses momentos é que não tem preço, porque é o momento da criação in loco. É. A inspiração ao vivo. E quem tá ali vivendo isso... A galera compra. Quando acontece uma cagada dessa, a galera compra demais, é muito legal. Porque eles estão ali, no momento. É. Fica humanizado, né? Eu tava naquele dia que aquilo aconteceu. Ali foi único. E foi único mesmo. E eles erraram também. É. Total. Total. Total.